Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele? Que é um ser mortal, para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O autor do Salmo 8 não tinha a mesma visão, a mesma vista que nós temos neste vídeo, mas ainda assim ele contemplou a grandeza de Deus e declarou, E o próprio salmista responde dizendo, Senhor, tu nos fizeste só um pouquinho menor do que a ti mesmo, e nos coroaste de glória e honra. Poxa, Deus em sua grandeza criou todas as coisas. Será que ele poderia cuidar disso tudo sozinho? Com certeza ele poderia, mas ele preferiu nos escolher, nos chamar para fazer de nós pessoas colaboradoras. E por que ele fez isso? Porque ele nos ama. Nós, pequenos e insignificantes seres humanos, somos alvos do imenso amor de Deus, e somos chamados a colaborar na sua obra neste mundo. Que honra e que privilégio ser chamado de Filho de Deus, ser alvo da sua obra. Que o Senhor sempre nos abençoe e use para a sua honra e glória, para que a sua grandeza seja sempre mais reconhecida e vista no mundo inteiro. Amém.